O livro do jornalista e escritor Yuri Godinho reúne as principais construções históricas de Goiânia, entre elas o Jockey Club. Se você não é da década de 30, provavelmente não vai reconhecer esta casa. Foi aqui que começou a história do clube. No local funcionava o Automóvel Clube de Goiás, que após a Segunda Guerra Mundial, virou o Jockey. A casa-sede já não existe mais. Mas foi demolida para a construção do atual prédio, que agora está às mínguas, abandonado, cheio de entulho e mato. O Jockey está completamente abandonado já tem anos, sabe? O Jockey não tem mais função já tem anos. O Jockey está... Simplesmente o Jockey se perdeu no centro da cidade. Se for para recuperar alguma coisa aqui naquela região central, melhor que se recupere, por exemplo, o Lago das Rosas. O Lago das Rosas foi o primeiro balneário, como se chamava, Balneário Lago das Rosas, ou Balneário das Rosas. Lá realmente era uma piscina pública, grande, do povo. Atualmente, sem nenhuma serventia, o Jockey é um elefante branco no centro de Goiânia. O terreno chegou a ser alugado para uma universidade, mas voltou a ficar assim, abandonado. Seu Afrânio já foi diretor do clube nos tempos auros. Em saudoso, ele se lembra com carinho dos carnavais de salão, mas diz que mesmo naquela época, o clube já enfrentava problemas financeiros. Na década de 80 para 90, já estava dando prejuízo. Então, quando chegava o carnaval, o carnaval dava lucro, o carnaval de salão na época, não tinha carnaval de rumo assim. Então, aquilo cobria todas as despesas do ano e sobrava dinheiro para o Jockey sobreviver. E os problemas só cresceram. Hoje, o Jockey acumula uma dívida de 41 milhões de reais, números que preocupam os sócios. Se fosse dividida pelos 1.750 títulos remidos, a dívida pesaria no bolso. Qual é a sócia que vai querer pagar? Ninguém. Falar é fácil. Ah, não, não pode vender isso, mas não tem outra solução para o Jockey, não sei vender aquilo lá. Parece um lugar muito bonito, né? Deveria ser. Um dia, já foi. Essa área onde eu estou era uma espécie de extensão do Jockey Club que funciona aqui dentro do hipódromo da Lagoinha. Um dia aqui, funcionava quadras de tênis, onde hoje só a mato e até a grade foi arrancada. O parquinho a gente já nem consegue mais enxergar. E aqui onde funcionava uma das piscinas hoje, só tem mato. Mas para alguns sócios, é justamente neste local que o clube pode voltar a ter vida. Só que para isso, claro, é preciso investimento. A venda do Jockey seria a solução. Com o dinheiro, as dívidas seriam pagas. O clube do hipódromo poderia ser reconstruído. E até o hipódromo seria beneficiado. A área que também pertence ao Jockey Club, hoje emprega mais de 100 famílias. São pessoas que vivem do cuidado com os cavalos. As corridas já não acontecem com a mesma frequência de antigamente. Mas ainda são motivo de orgulho para os cuidadores e treinadores. Eu moro aqui, isso aqui é uma maravilha para nós. Isso aqui é uma alegria, né? Tanto está cuidando dos animais, responde para nós aqui no treinamento, vai para a piscina, no trato, vai para a raia, né? Tem as corridas, né? O Durval é presidente da Comissão de Corrida do Hipódromo e diz que o local precisa de investimentos. Até projetos sociais estão sendo criados. Mas é necessário verba para que eles sejam concretizados. Nós elaboramos um projeto junto com a nossa veterinária para que tenha um cunho social da parte do hipódromo. Ou seja, as pessoas que podem utilizar o tratamento por equinoterapia possam usufruir disso aí de forma gratuita. Se tiver investimento aqui no hipódromo, então, isso vai atingir ainda mais pessoas. Isso pode atingir mais pessoas e nós entramos com a parte que são os animais. Ele também é sócio do Jockey Club. Viveu bons momentos por lá, mas defende a venda do prédio. Salvar para reformar aquilo lá fica mais caro do que fazer outro aqui. Porque a situação lá é muito precária. Então, é mais negócio construir uma sede nova do que recuperar uma sede que está totalmente deteriorada. A venda do clube é questionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiânia, que quer o tombamento do Jockey pelo IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. Mas e as dívidas? Todo esse valor seria coberto? E a reforma do espaço, que está totalmente degradado? E mais, para a população, essa seria a melhor saída? O Jockey realmente, clube, não tem mais função, quando hoje todo mundo tem ou tem piscina em casa, ou tem piscina no seu condomínio, no seu prédio, ou tem um clube próximo aí na periferia da cidade. Ali acabou. E é só dívida que tem. E é só dívida que tem piscina no seu condomínio. E é só dívida que tem piscina no seu condomínio. E é só dívida que tem piscina no seu condomínio.